Grande virada nos Estados Unidos E a virada de jogo no Brasil Continua Quando tudo parece perdido Mas não está Eu sei que no dia de ontem Muitos de vocês ficaram muito tristes Desesperados Muitas pessoas já não tem mais esperança Muitos desistiram Muitos saíram do nosso grupo do Whatsapp Dizendo que não quer mais saber da internet Agora que Flávio Dino ganhou Não quero mais saber da internet Nós tivemos mais ou menos Umas 200 pessoas que saíram do canal Porque desistiram da política Não querem mais as verdades Desistiram de lutar Enquanto aqui nos Estados Unidos Tivemos uma grande virada O Biden vai ser impeachmado Olha a notícia que chega dos Estados Unidos Para você do Brasil E eu digo para você com toda certeza Nós iremos virar esse jogo no Brasil É difícil É complicado Estamos passando por muitos problemas Muitos de vocês estão sem acreditar Mas eu digo para você Quantas vezes somente esse ano Você já ouviu dizer que o Brasil já era? Quantas vezes? Vai no comentário Diz para mim Quantas vezes você viu um youtuber Dizendo que agora já era Agora já era Mas agora já era Não, não, não Agora sim já era Ó não Agora já era Eu digo para você Meu filho Nós iremos vencer essa batalha O Brasil vai se livrar dessa esquerdalha E nós iremos vencer Pessoal, meu nome é Fábio Aqui do canal Vida Gringa Vamos falar sobre essas duas coisas A virada que aconteceu nos Estados Unidos E a virada de jogo Que nós daremos no nosso Brasil Então inscreva-se nesse canal Dê o seu joinha Compartilhe com seus amigos Temos uma grande novidade para você Como muitas pessoas saíram no grupo de WhatsApp Dizendo Eu não quero mais estar na internet Porque o Dino agora é um juiz da sua mesma corte E saíram correndo E muitos saíram do nosso canal correndo Eu decidi criar um show Agora nós temos todos os dias Às 17h30 O Patriota Show É o show do Patriota Então nós tínhamos um programa Que era todo dia às 6h da manhã É esse aqui Agora teremos dois Dobramos a aposta Agora que o Dino venceu Nós teremos dois programas todos os dias E se a gente perder mais um jogo Eu crio mais um programa E a gente vai crescer Porque acreditamos na virada Valeu? Então sem muito lero lero Vamos direto ao assunto E falar para você o que aconteceu Nos Estados Unidos A virada E depois Na virada Que vamos ter no nosso Brasil Porque meu filho Quando tudo parece perdido Não está Coloca isso na sua cabeça Vamos lá direto ao assunto Olha isso aqui Fresquinho Direto dos States Eu botei aqui em português Obviamente Para você poder ver de uma maneira melhor Deixa eu aumentar aqui Vou botar aqui um zoomzinho aqui Para aumentar Para você ver melhor um pouquinho Vamos aumentar aqui Galera Dá o joinha Quem é que está aqui e fala Fábio Eu não desisto Vai no comentário Diz ali Eu não desisto Vai no comentário Diz ali Câmara aprova Formalmente Inquérito de impeachment De Biden Isso é uma virada Pessoal Lá atrás Se você não seguia ainda Meu canal Nós falávamos bastante Da política americana E esse ano Voltaremos com tudo Falar da política americana Por isso nós conseguimos Um telão Para também Falar da política americana E ensinar a você Sobre a política americana E nós falávamos sobre o impeachment Do Donald Trump Eles impeachmaram o Donald Trump Não existia nenhum crime O Donald Trump foi o único presidente Da história nos Estados Unidos Que foi impeachmado duas vezes Mas Fábio Como é que o cara foi impeachmado E continuou sendo presidente? Bom Nos Estados Unidos Como no Brasil Você pode ser impeachmado Numa casa E não ser impeachmado Na outra Então você é impeachmado Na Câmara dos Deputados Esse impeachment É levado Para o Senado O Senado Se torna um tribunal penal E o Senado Julga se você é culpado Ou inocente Se o Senado Chegar como culpado Você tem que sair do cargo Se o Senado Declarar você inocente Você simplesmente Continua no cargo Mas Fábio Como é que é Culpado E inocente? Bom Dois terços dos votos Você tem que ter dois terços Dos votos Para que você seja Considerado Culpado Menos que isso Você é inocentado Você é um presidente Impeachmado Mas continua no cargo Então nós falávamos Aqui nos Estados Unidos Bem simples E eu falei pra você Não sei se você lembra Que Uma vez que eles Impeachmaram O Donald Trump Eles estão criando Um precedente Que eles vão Odiar no futuro Porque amanhã Os republicanos Terão a maioria na casa Irão Impeachmar O Biden E dito E feito E no dia de hoje O Biden O inquérito É aberto Para o impeachment Do presidente Joe Biden Então isso é importante É uma virada Da mesma maneira Que o Donald Trump Foi impeachmado Agora o Biden Será impeachmado Agora vamos ao detalhe Fábio Mas espera aí Você acabou de dizer Que quando o presidente É impeachmado Na Câmara O pedido Ele vai para o Senado O Senado Se torna um tribunal O Justice O ministro Da Suprema Corte Ele vai para O Senado E ele julga Como um juiz E aí O Biden Cai Ou não cai Não cai O Biden Não vai cair Porque o Biden Tem a maioria No Senado Então o Biden Será como Presidente Donald Trump Um presidente Impeachmado Que não caiu Basicamente É isso Que vai acontecer Aqui nos Estados Unidos Mas se ele não vai ser Retirado do cargo Então que boa Notícia é essa Que virada é essa Bom, porque agora Você vai poder usar Na narrativa De que ele foi Impeachmado E o motivo Pelo qual ele foi Impeachmado Então é isso Que vai ser falado E isso Chegando um ano De eleição Dá um boost Dá uma força Para o presidente Para o presidente Donald Trump Ganhar as eleições Então é importantíssimo E outro ponto É o seguinte Uma vez O inquérito Do impeachment Sendo aberto Agora você pode Investigar A vida do Biden Lembra você Que o Biden Está com Enrolado Com um filho O filho Que é uma pessoa Que fez tanta Cagada na vida As acusações São que o filho Do Biden Negociou Algumas coisas Com a China E também Com a Ucrânia E o Biden O pai Levou dinheiro Por isso Levou um cat Levou um dinheiro Tipo Uma rachadinha Com esteroide Então Isso Agora Uma vez O processo De impeachment Sendo aberto Você poderá Investigá-lo Antes não podia Porque aqui Nos Estados Unidos O presidente Também Existe muita Proteção Nesse caso Uma vez O impeachment Aberto Você tem A oportunidade De investigá-lo Então Imagina o quanto De podre Vai sair Da vida Do Biden Então Ainda que O Biden Não seja Impechimado Ou removido Do office Vai sair Tanto podre Que vai ajudar O presidente Donald Trump Nas eleições De 2024 E lembrando a você Que o presidente O Eloirão Ganhando em 2024 É uma força Que nós Brasileiros Teremos Para a grande Virada de jogo Em 2026 É o que a gente Vem falando Por algum tempo Então Olha aí Tanta notícia ruim Tá aí uma notícia Boa pra você Pra tentar animar O seu dia Um pouquinho Sei Que foi uma derrota Difícil no dia de ontem Mas eu sempre explico Pra você Que é um campeonato De futebol Ontem Perdemos um jogo Só isso Amanhã Venceremos um E aí a gente vai A gente vai continuar E vamos vencer Eu entendo Por que você Tá tão triste Entendo por que Você tá no cabisbaixo Mas eu digo pra você Levanta Levanta E anda Porque a gente Vai vencer esse jogo Entendeu Aí vamos falar agora Sobre A virada continua Fábio Você fez vários vídeos E a gente tem uma live Especial no nosso canal Fábio Que você fala Rumo a virada do jogo Sim É uma live Que a gente tem Todo sábado É uma live especial Só uma vez por semana E rumo a virada Então agora Com o Dino Acabou Não Já estava na equação O Dino Já estava na equação Se você é uma pessoa Que segue o meu canal Olha Eu Eu não sei os outros canais Eu não sigo vários canais Na verdade Eu sigo poucos Os canais em português Eu tenho estudado bastante Tenho feito muito vídeo Não tenho tempo Para assistir muitos canais Mas eu digo para você Com toda certeza Se você segue o meu canal E você Escuta Se você não somente ouve Mas escuta O que eu estou falando Escuta o que nós falamos No nosso canal Então você Sabe O que aconteceu ontem Você já sabia O que aconteceu ontem Você não foi pego De surpresa Você já sabia Eu já tinha cantado Essa pedra Eu já tinha falado Para vocês Que isso iria acontecer Desde lá de trás Enquanto vocês Ficavam com raiva De mim Eu dizia a vocês Que o Flávio Dino Se for escolhido Pelo Lula Será sabatinado E passaria fácil E qual foram as análises As análises Foram o mais simples Possível Eu falei para você Que você não precisa Ser nenhum gênio O que você precisa fazer Usar a lógica Quando o Pacheco Foi votado Para presidente Do Senado Nós criamos Uma guerra Era a direita Contra a esquerda Quantos votos Tivemos com o Marinho 32 Quantos votos Tivemos com o Pacheco 49 Por isso Eu cheguei A conclusão De que no Senado O Dino Teria 50 votos Por quê? Porque na minha matemática O Marinho Que recebeu 32 votos Ele teria 30 A 32 Votos Contra o Flávio Dino Os votos Que foram dados Para o Marinho Seriam os votos Que vão contra O Flávio Dino E os votos Que sobrarem Seriam os votos Favoráveis Ao Dino Então se você Tira aí 30 A 32 Do Flávio Dino Então você teria O que eu falei Entre 50 Votos A favor Do Flávio Dino E aí até pensei Como muitas pessoas Podem ser Que tenham medo Do Flávio Dino Pode ser Que eles acabem Até recebendo 55 votos Bom Foram 47 E quantos votos Contra o Flávio Dino? 31 Exatamente A matemática Que eu fiz 31 votos Só que teve alguém Que não apareceu Me parece duas pessoas Uma coisa assim Mas nós já sabíamos Que isso ia acontecer Olha só O que o Gustavo Gaia Ele falou aqui Eu quero que você Entenda isso aqui Porque Nós precisamos De uma virada de jogo E olha só Olha isso aqui É isso aí galera Resultado saiu 47 Votos favoráveis 31 votos contra Flávio Dino agora É um novo ministro Do STF Nós A sensação que eu tenho É que nós estamos Saindo da frigideira E pulando direto Na fogueira Nós teremos agora Um ministro do STF Que é declaradamente Um comunista Que não respeita Liberdade de expressão Que persegue seus opositores Um psicopata ideológico Quem é que está aqui Você gosta Do querido Gustavo Gaia Quem é que gosta Bota aí Fábio Eu O que você bota Eu quer dizer Você gosta Gustavo Gaia É um cara Que eu gosto Do Gustavo Gaia Eu acho Que ele é um lutador Eu acho Que é um cara Legítimo Um cara leal E que tem lutado Por nós Agora O Gustavo Gaia Ele é bem emocional Ele ainda tem que aprender A tirar a emoção do jogo Por várias vezes Ele é assim Ele é muito parecido Com muitos de vocês Que estão no meu canal Um dia vocês estão Felizes Que vão ter virado o jogo O Brasil vai vencer No outro dia Vocês estão O Brasil já era Já era Acabou tudo É aquela coisa assim E às vezes O Gustavo Gaia Também é assim Ah o Brasil vai melhorar O Brasil vai ser o melhor país do mundo Ah o Brasil vai virar Venezuela O Brasil já era Caramba Ah o Brasil vai melhorar Então esse Ele tem que controlar Isso aí ainda Tirar as emoções do jogo E começar A jogar De uma maneira Mais Consciente Usar mais a cabeça Menos o coração E isso Ele está aprendendo Mas ele é muito bom E tem todo o meu apoio Gosto muito dele E olha o que ele falou aqui Vamos lá E nós Com certeza Escalamos ainda mais Um pouco O nível de ditadura Do judiciário Que nós vivemos Agora olha O problema Não é nem o Flávio Dino Em si Loucos Sempre haverá Em qualquer nação O problema é que O povo Ainda elege Senadores Que votam Dessa forma Que não se preocupam Com o povo brasileiro Aqui vamos parar E botar uma coisa Pessoal Você se sentiu traído Pelos senadores? Vá no comentário E diz Se você se sentiu traído Porque eu preciso Explicar uma coisa Para vocês Nós tivemos 31 senadores Que votaram Contra a indicação Do Flávio Dino E eu acredito Que nós Que estamos aqui Na live agora Votamos por esses 31 senadores E não por os outros Que votaram Em favor O Flávio Dino Então nós Não podemos Nos sentir traídos Você só é traído Se o seu senador Aquele que você votou Votou em favor Do Flávio Dino Por exemplo O Pacheco Você que votou Pelo Pacheco O Pacheco Votou pelo Flávio Dino Então você se sente traído Mas se você votou Pelo Marinho Você votou Pelo Magma Malta O Cleitinho Esses votaram Contra A nomeação Do Flávio Dino Então você não pode Se sentir traído Agora Fato é Que a maioria Dos senadores Que elegeram Ou colocar o Flávio Dino Na cadeira Foram senadores De estados De esquerda Que o povo Esperava Que ele votasse A favor do Flávio Dino Então eles Não foram Traidores Porque você Nunca votou nele A esquerda Votou nele E a esquerda Votou neles Para que eles Escolhessem O Flávio Dino Então eles fizeram Que a esquerda Que votou neles Queriam A gente precisa Esclarear isso Que se preocupam Apenas Com seus próprios Interesses O problema Está aí Nesses senadores Que são eleitos O problema está Em eleger Pessoas Que não tem O mínimo De compromisso Com as nossas Liberdades Com os nossos Direitos Com as próximas Gerações Alexandre de Moraes Passará a ser Agora um Anão Perto das Atrocidades Que o Flávio Dino Irá fazer Eu discordo Desse exagero Eu acho Que já falei Para vocês A gente pode Explicar mais O Flávio Dino Entrando agora No STF A sua vida Não vai piorar As coisas ruins Continuarão ruins Não vai ter nada De melhor Mas eu não vejo Nada piorando Vai por mim Eu sei Que você Briga comigo Discute comigo E no final Do dia Eu acerto E você tem Que dar o braço A torcer Você pode Não gostar Do que eu falo Você pode Não gostar Do meu jeito Você pode Ser contra Mas no final Do dia O Flávio Acertou mais uma vez E eu falei Para você Que tudo isso Iria acontecer Eu falei Olha Vai O Dino Vai ser sabatinado Vocês vão ficar Perdendo Ontem nós fizemos O nosso show especial Que é o primeiro dia O Flávio Dino Ainda não tinha Ganho Não tinha entrado Mas eu já falei Como fosse Porque eu já sabia Estou falando De mais de sete meses Atrás Nós já sabíamos Você já sabia O seu subconsciente Já sabia Só que você Não queria aceitar isso Mas você sabia Não vai ficar pior Principalmente nós Não vai ficar Não Não vai ficar pior Não vai Então aqui Aqui é o momento Que o Gustavo Gaio Usa a emoção dele Nós que fomos Para frente dele Vai ficar pior Para a gente Não vai ficar pior Cara Se não fosse O Flávio Dino Imagina você Se a direita Tivesse bloqueado O Flávio Dino Só uma conjectura E aí Entraria o Messias Você acha Que ia ser melhor Não ia Pessoal Ia ser a mesma coisa Mas Flávio Flávio Dino É um comunista Confesso O outro É um comunista Que não confessou Eu não sei qual Que é o pior Provavelmente pior É aquele que não Confessa o que é Esconde o que é Então O Flávio Dino É um voto dos 11 Se fosse o Messias Seria um voto dos 11 Continuariam fazendo O mesmo Mas Flávio O Flávio Dino Vai perseguir o Bolsonaro Mas o Messias Também iria Perseguir o Bolsonaro A única maneira Que a gente poderia Ter algo de bom É se o Bolsonaro Fosse presidente Mas essa hipótese Não existe O Bolsonaro Não é presidente Então todas as escolhas Do Lula Seriam ruins É um risco Que a gente tinha que correr Perdemos essa batalha Perdemos um jogo Senadores Não amam o Brasil Não se preocupam Com seus eleitores Com a Constituição Aí eu discordo E aquela coisa Não é que os senadores Não se preocupam Com o seu eleitor Pessoal Os eleitores Desses senadores Que votaram Para ele Grande maioria É de esquerda Lembrando a você Que temos o que Nove estados No Nordeste Nove estados No Norte Se não me engano Posso estar errado Me corrija aí E desses Nós temos Três senadores Em cada um Então todo Nordeste São nove vezes Três galera Vinte e sete Senadores Do Nordeste A maioria dos senadores Do Nordeste São de esquerda E eles tem um povo De esquerda Que queria que eles Votassem no Flávio Dino Já no Norte Nós temos senadores De esquerda E acredito também Alguns de direita Mas são o que? Mais vinte e sete Então dos cinquenta Cinquenta e quatro Dos oitenta e um Senadores que temos Cinquenta e quatro São do Norte E Nordeste do Brasil Aonde tem muito mais Gente de esquerda Então Não é que esses senadores Foram Nos traíram Ou não Eles ouviram A voz do eleitor Deles O eleitor deles Queriam que ele Colocasse um cara De esquerda É aquela coisa O cara que votou No Lula Ele tem expectativas Diferentes Do cara que vota No Bolsonaro O cara que vota No Bolsonaro Tem expectativa De privatização O cara que vota No Tarcísio Tem expectativa De privatização Lembra que eles Estavam reclamando E o Datena Falou com o Tarcísio Você vai privatizar Por que a gente Não faz um referendo E o Tarcísio falou Porque o referendo Foi o voto a mim Quem votou Na minha pessoa Como governador Ele votou Para que eu Fizesse privatizando Se tivesse votado No Haddad Estariam votando Para uma estatal Então é isso Existem as expectativas Então aqui eu discordo Nesse aspecto Eu saí do Senado Hoje E vindo para casa Eu parei no McDonald's Para comer um sanduíche Aqui é interessante Olha isso Peguei minha bandeja Fui no segundo andar Sentei para comer E cabisbaixo Estava bem abatido E uma pessoa O senhor Estava lá sentado De cabelo branco E ele viu O jeito que eu estava Ele levantou Para ir embora Parou Hesitou um pouco Virou E veio para o meu lado Conversar comigo Ele falou assim Deputado As primeiras palavras dele Deputado Boa noite Eu queria te agradecer A minha resposta foi Agradecer pelo que? A gente só apanha A gente não ganha nenhuma Aí ele virou e falou assim Emoção A gente não ganha nenhuma Ganhamos várias Tá pessoal Ganhamos várias Mas eu entendo Tá triste Lutou pra caramba É um cara lutador Um cara guerreiro Mas aqui a emoção Às vezes toma a gente Então não ganhamos uma Ganhamos várias Estamos ganhando várias coisas O Brasil tá indo no caminho Que nós iremos vencer Teremos uma virada de jogo E o que tá acontecendo É que as pessoas Não conseguem ver isso Porque elas estão Dentro da piscina Foi o exemplo Que nós usamos ontem Agradecer porque vocês Não desistem Não desistem Quanto muitos já desistiram Muitos já desistiram Falei pra você Que umas 200 pessoas Saíram do canal E sei lá Umas 20, 30, 40 Saíram do grupo de WhatsApp Porque desistiram E o mais engraçado Essas mesmas pessoas Que estão criticando Os senadores Porque votaram em favor Do Flávio Dino São as mesmas pessoas Que estão abandonando As redes sociais Ué Você é tão covarde Quanto o senador Que votou no Dino É isso que você está sendo Como que você tem a coragem De criticar o senador Que votou no Dino Se você Nessa luta Você também desistiu Então pense nisso O cara que desistiu O cara que largou a rede social O cara que sumiu O cara que vai entrar Na toca mais uma vez Vai voltar o Brasil A ser do que era Onde os patriotas Se escondem Esse patriota escondido Ele está fazendo A mesma coisa Que um senador Que votou em favor Do Flávio Dino fez Esperança nenhuma Vocês continuam lutando E a sua luta Nos dá esperança A gente conversou Mais um pouco Aí ele falou Uma coisa que é a seguinte Algo que o pai dele falava O meu pai dizia Esse Brasil Só vai mudar Quando pessoas de bem Ocuparem os lugares Que as pessoas de mal Ocupam hoje Nós ainda Não somos a maioria O povo de bem As pessoas de bem Compromissadas com o Brasil Não é a maioria Ainda no Congresso Mas nós somos hoje Muito Mas muito mais Em número Em qualidade Do que há 10 20 anos atrás Há 20 anos atrás Tinham 2, 3 pessoas Que não vendiam Seus votos Que estavam ali Por uma bandeira E convictos a defendê-las Hoje nós somos 60 70 Na próxima eleição Esse número pode dobrar Vamos continuar fazendo O nosso trabalho Não vamos nos vender Não vamos desistir do Brasil Porque isso não é uma opção Porque o Brasil não é meu Não é seu O Brasil é dos nossos filhos O Brasil é da próxima geração Então Eu escuto isso muito Sabe A gente apanha 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 Não consegue vencer As nossas batalhas Estamos sendo perseguidos Podendo ser presos E quando a gente encontra Os nossos apoiadores Eles falam sempre isso Obrigado Eles sempre agradecem E aí Hoje eu entendo Eles agradecem Não é porque a gente Está vencendo Mas é porque a gente Não desistiu No ambiente Que qualquer pessoa Teria desistido A gente continua Firme e forte Então obrigado A todos vocês Que ainda Vem esperança em nós Isso nos dá energia Para continuar lutando E a luta agora Vai ficar muito mais feroz Como eu disse Nós temos agora Um comunista declarado Que odeia liberdade de expressão O ministro do STF Num país que se tornou Uma ditadura do judiciário Com certeza Nossa batalha Será muito pior E por isso eu peço Ore por nós E nós vamos precisar De muita oração Agora Um abraço Então Então você vê Que no final O Gustavo Geyer Começou a usar A lógica A lógica é Que Ele conseguiu ver As coisas Que nós temos vencido Nós somos 70 Talvez 80 Deputados e senadores Que não se vendem mais Éramos três Que eu conheço Era o Bolsonaro O Bolsonaro Honestamente Sempre Sou muito honesto Com você O Bolsonaro É o único Deputado Que eu conheço Que Não se vendia Pode ter mais Mas eu não se conheço O Bolsonaro Eu sei O Bolsonaro Eu sei Ele era um Um Agora Agora nós 60 70 Então o que acontece A direita Nunca existiu Pessoal Então eu Quando eu olho E falo Da virada de jogo É porque eu vejo Aquilo que vocês Não estão vendo Vocês estão Focados Nas coisas Erradas Nas coisas Ruins Nos desastres Nas censuras Nas ilegalidades E vocês E vocês Têm tanta Coisa Ruim Na sua Cabeça Que você Não vê As coisas Boas Você não Vê Que a Direita Tem mais Pessoas Do bem Hoje Dentro Da política Do que Na nossa História Toda Então são Essas Coisas Que nos Dão As forças A vencer Tá bom Então Deus Abençoe Todos vocês Que vocês Têm um dia Maravilhoso Hoje Nós teremos O nosso Show Número 2 Todos os Dias Às 17h30 Nós temos O Patriota Show É o show De você Que é um Grande patriota Deus abençoe A todos Vejo você Depois Às 17h30 Tchau Tchau Galera Um abração Bye Tchau